Paz amados, tudo bem? Deixa eu deixar aqui alguns toques para vocês em relação à inteligência emocional. Muitos casamentos terminam por falta de maturidade, incompatibilidade ou até mesmo por falta de inteligência emocional. Para se ter um casamento bom, devemos estar bem emocionalmente para poder trabalhar melhor as questões dentro e fora do casamento. Para quem não sabe, a inteligência emocional é um ramo da psicologia que ajuda as pessoas a se conhecerem melhor emocionalmente facilitando assim vários problemas do dia a dia, no âmbito social e trazendo mais estabilidade nos seus relacionamentos. Mas existem algumas dúvidas de muitas pessoas em relação a isso, entre elas, como ter inteligência emocional? Ou como aplicá-la no casamento? É possível? Conseguimos colocar isso num curto, médio, longo prazo? Eu já te adianto que sim, que é possível aplicá-la dentro do seu relacionamento e em qualquer área da tua vida. Inicialmente, deixa eu te dar algumas dicas aqui em relação à aplicação no seu casamento. Anota aí ou, se preferir, depois ouça lá no nosso canal do YouTube, o Léo e Lau, o Palestra Casal. Tá bom? Vamos lá, primeira dica. Aprenda a lidar com os seus sentimentos. Pessoas bem resolvidas tendem a brigar menos e serem mais felizes. O fato de você se conhecer melhor ajuda na maneira de como você se relaciona com as outras pessoas. Ter inteligência emocional te ajudará no casamento, evitará conflitos desnecessários, discussões tolas e vários probleminhas que podem ser resolvidos de maneira muito mais fácil. O desequilíbrio emocional no casamento pode te levar a ter vários atos de forma irresponsável e, em alguns casos, deixarão marcas para o resto da vida de vocês, tanto individual como de casal. Agir sem pensar é um perigo que quase sempre deixa marcas profundas, principalmente nas pessoas em que mais amamos. Uma palavra maldita, não no sentido de amaldiçoado, uma palavra amaldiçoada, mas uma palavra dita na hora errada. Um ato de interpretação errada e descontrole podem levar até o divórcio para você ter uma ideia. Por isso, se estabilizem emocionalmente para ter um casamento melhor. Segunda dica. Conheça melhor o seu cônjuge. Além de se conhecer, você também deve aprender com o seu cônjuge. É importante você conhecê-lo, pois assim você também evitará muitas discussões identificando suas características que já o acompanharam antes mesmo de te conhecer. Pessoas brigam por coisas que elas não gostam. Você sabendo o que seu marido ou esposa não gosta, com certeza evitará várias discussões. Conhecemos casais que já estão juntos há muitos anos, mas infelizmente ainda não se conhecem de verdade. E perdem muito tempo com brigas e discussões desnecessárias. Anota aí. Terceira dica. Tenha sabedoria ao lidar com conflitos. É muito importante aplicar inteligência emocional no casamento, principalmente nos conflitos. Na hora da raiva é o momento em que as piores palavras são pronunciadas. Os piores sentimentos costumam vir à tona. Por isso, é importante ser inteligente nesse momento. Nada que envolva discussão e briga é melhor para resolver dentro do seu casamento. Ao invés de brigarem, conversem. Tenham uma conversa sadia e madura. Isso trará muito mais resultado. Na hora das discussões, procure ter calma, respire fundo, conte até 10, enche a boca d'água e tudo aquilo que você já deve ter ouvido por aí. Lembrando que no caso das mulheres, somente a sábica edifica o seu lar e a tola o destrói com suas próprias mãos, como já aprendemos lá em Provérbios 14.1. Já no caso dos homens, lá em Efésios 5.25, afirma que o homem deve amar a esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja. Enquanto que no versículo 28, traz que ele deve amar a mulher como ama o seu próprio corpo. Ou seja, trate bem, cuide bem daquilo que é presente de Deus para a sua vida. Tente fazer com que a discussão acabe e a conversa se inicia. Muitos estão invertendo esses papéis, fazendo com que o casamento fique um caos. Você, dominando esse aspecto, terá um casamento muito mais saudável. Quarta dica, formulem metas juntos. É importante que vocês saibam onde estão e aonde querem chegar. Muitas pessoas hoje são casadas e estão perdidas, não sabem onde querem chegar. Por isso, é importante vocês formularem suas metas juntos e não de forma individual, exatamente para que ambos estejam focados e unidos neste propósito. Vai anotando aí, querido, em nome de Jesus. Com isso, vocês terão muito mais estabilidade financeira, emocional e espiritual. Sejam perseverantes em alcançar essas metas que vocês combinaram e não desistam pela acomodação, preguiça, discussão ou qualquer outro problema que os tirem deste propósito. Um casamento bem planejado e organizado tem muito mais chances de dar certo. A desorganização leva à desestrutura e à desestrutura a desestabilidade emocional. E a partir daí, os problemas se intensificam cada vez mais. Então, faça com que o seu casamento seja organizado. Coloque tudo no papel para não cair no esquecimento. E vão para cima em nome de Jesus. Quinta e última dica, e não menos importante. Coloque em Deus no seu casamento. Essa é a principal, meus irmãos. Onde Deus está, existem problemas? Claro que existem. Porém, temos com quem confiar. E temos uma ajuda extra quando depositamos a nossa vida nas mãos de Deus. Quando um casal permite que Deus atue e os guie, suas vidas são transformadas em um único propósito. O que era dois, passou a ser um. Por isso, o ato de colocar Deus no casamento te trará inteligência emocional. Vocês terão a ajuda do Senhor a todo momento, desde que recorram a Ele. E não a força do seu próprio braço ou a inteligência e sabedoria que vocês acham que possuem. Saberão como lidar tanto nas situações de abundância como nas situações de dificuldade que todos nós passamos no decorrer da vida. A chave para o casamento edificado em Cristo está em entregá-lo ao Senhor, colocando a fé em prática, pois já aprendemos também que sem fé é impossível agradar a Deus. O próprio Senhor fala, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E eu te ajudo e te sustento e te fortaleço com a minha destra fiel, como dito lá em Isaías 41.10. Aleluia! Queridos, confiem no Senhor. Creiam que Ele sempre terá a solução para todo e qualquer problema que vocês venham a passar. Nosso Deus é poderoso e está no comando de todas as situações. Seja qual for o tipo de dificuldade, deposite aos pés do Senhor. E pode ter certeza que Deus é suficientemente grande para mudar toda e qualquer circunstância em nossas vidas. Amém, amados? Fiquem na paz. Precisando, estamos por aqui. Nosso telefone de WhatsApp está descrito aqui no corpo do e-mail, aqui no corpo do canal. Precisando, estamos à disposição. Fiquem na paz e até a próxima.